Caramba, rapá, a favela venceu que eu morando aqui na laje daquele jeito, tá ligado? O bagulho é muito top, mano, a favelona aqui, ó, macacão, nosso mascote, é nóis, é nóis macacão! Tamo junto, mano, favela da barra de Itamec, mano, olha só o cara, ó, preto... Não, nem vim, nem vim, não, nem vim, não! Ixi, mano, a fumaça tá indo lá no preto, que tá zoando asneira ali, ó. Não, 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 me pega, não! Ô, 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 ô... Ô, 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 vamos acordar? Ô, ô, que é isso? Apaga a luz aí, JZ, deixa eu dormir, tá? Mano, dormir no ar livre, cê tá maluco, solzão que tá ali, ó, cê quer dormir, tá? отличão sol e saída é só, mano, não tem laje aqui não, tá maluco? Aqui é rua, mannho. Nossa, mano, depois da fita de ontem eu só vim pra cá, capotei, mano. Vai, mano, levanta aí que tem comida já pronta, já tá na hora do almoço, já já a gente tem que começar a vender nas bocas aí, tá ligado? Comemoração é por algum momento só, mano Demorou, demorou Deixa eu acender de novo a churrasqueira Tem hambúrguer, mano, o que tu curte aí? Ah, mano, o hambúrguer é da hora, pô Mas aí, um filézinho, tá ligado? Uma bandida delícia aí, tá bom Tá top mesmo? Calma aí, vou pegar uma baseada aqui Demorou, mano, deixa eu Só me... Ó, já tá pronto aqui o hambúrguer, mano Se quiser pegar, tá ligado, né? Demorou, demorou, mas aí, qual é a fita de hoje aí, mano? A gente já tem que pegar o carro lá, né? É, mano, tem que pegar o carro lá A chave dele tá aqui, ó, tá vendo? Em cima da mesa, sonata A gente vai pegar o carro e vai desovar ele hoje, entendeu? Tem que ir raspar o sachis Sachis, sei lá o que eu falo, mano É alguma coisa x, hein, entendeu? Chassis, é isso mesmo Chassis do carro, mano, a gente tem que raspar A numeração pra polícia identificar Clonar a placa, tá ligado? Clonar tudo aí o carro, mano O carro vai ser clonado, roubado dá um memo Daquele jeito, blindado, mano Se a polícia vir, não vai tomar tiro e não vai Não, ele não vai receber Poucas, mano, blindadão, fé em Deus Ah, tá mec, mano, favela tá mec, mano Favela venceu, tá ligado, cachorro? O bagulho é foda, mano Tô certeza, sem dúvida Mas aí, tio, o bagulho como venceu a gente tem que o quê? Arranjadão pro arco Tá aí, mano, ó Ô, qual foi desse cheiro aí embaixo aí, pô? Na atividade, tô aqui em cima Qual foi, qual foi? Qual foi, preto? Cadê o radinho, mano? Peraí, peraí, vou pegar o radinho aqui, mano Tá dentro da partilheira aqui Agora sim Fala mesmo Fala tu Qual foi desse cheiro aí, pô? Qual foi desse cheiro aí embaixo aí, pô? Qual foi o quê? Tá em choque, doido? Não, em choque não, né? Mas, pô, avisa no rádio se for dar tiro, pô Nós acho que é polícia Ah, não Fica suave aí, Bessola Aí, mano Daqui 20 minutos tu encosta, entendeu? Fala favor pra mim Passa a radinho pra Loma aí Demorou Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Vou falar com ela aí Ela voltou hoje, mano Pra favela Fala tu, Loma Fala aí mesmo, Jataze Faça o papo, mano O bagulho é o seguinte, mano O bagulho é o seguinte Tá me ouvindo direito aí, né? Eu tô ouvindo, tô ouvindo Pode falar Ó Vem, desce aqui o morro Vem aqui pra boca da barragem, tá ligado? Tá aí o Pretuzica aqui encostado, tá ligado? Tá Mac Vou passar uma caminhada pra tu Demorou, tô colando Demorou Pronto, mano O bagulho é louco, hein, Pretuzica Tá ligado, né? Eu mesmo, tio Pode aguardar aí a mina chegar mais aí, tio Fala tu Ela viu pra quê, mano? Oi? Você confia nessa mina aí? É lógico que eu confio, filho Ela é a minha nora, né, mano? Ela era casada com o Livinho, né, mano? É, pô Mas por que sumiu desse jeito, pô? Ah, você tá ligado, né, Pretuzica? Pô, mano Sua boca tá manchada Não tá mexendo, Pretuzica Agora é louco É o Benço, tá ligado? É o Benção, mano Pois é o Benço de lombada aí Fala mesmo Pode proceder aí, mano Pode proceder É o Bençola descendo a escada Meu Deus E essa moto aí, Bençola? Ah, é, mano Acabei de pegar ali dos alemão ali, cara Tava passando ali Os caras deixou ali Porque foi atrás do mano Pra pegar o carro deles, mano Deixaram a chave no contato Fala tu, cachorro Tá toda depenada aí, mano Top, hein? Tá prontinha É não, não, mano O bagulho tá meca, hein, mano Essa aí tá da hora pra meter uns assaltos, mano Num ponto de ônibus, tá ligado, cachorro? Cê é louco, tio Tá pra fazer assalto grande também Com ela encapuzada, doido Aí o bagulho é o seguinte, tropa Já reúne todo mundo aqui, tá ligado? O bagulho é o seguinte Tá vazando gasolina na moto aí, doido Ixi, mano Deixa eu ver aqui Leva lá na mecânica lá, velho Os vídeos tá vazando aí, mano Não, não Isso aqui é Acho que alguma coisinha saltou nela Não tava assim não, tá ligado? Se eu estrancar o bagulho aí da gasolina Deixa eu limpar isso aqui, calma aí Deixa eu limpar isso aqui, tá ligado? O bagulho é o seguinte, rapaziada Ó, vou falar um negócio pra você Como essa luz que tá brilhando A minha palavra é o que vale É o que prevalece, tá ligado? Se tivesse Zé Polvinho aí na janela dos barcos Tô com o ouvidão aí pra escutar, mano Pior que fofocalizando do SBT, mano Quer fofoca todo dia Bagulho vai ser louco Vai ouvir mesmo, Zé Polvinho A partir de hoje O bonde agora, mano O bonde é independente, tá ligado? Vou arrumar toda essa favela de caba-rabo, mano Agora o Jota Zé tá finalmente de volta Depois de passar um perrengue O preto Zica me resgatar aí no bagulho Agora o bagulho vai ficar louco, tá ligado, cachorro? Aí, Loma Já vai assumir a ponta, mano Já pega um falo ali, mano Atrás da caixa, do palito de droga Pode ir lá pegar um falo, mano Eu vou te passar com a água da caminhada Aí, Benzola Tu vai ficar responsável pelas motos De penada, tá ligado? Você vai ficar responsável ali embaixo Tá ligado? Já leva na bicicletaria lá Aqui de bicicletaria não tem nada Desolve ela toda aí Vê o que dá pra vender dessa moto aí Pega a outra, mano Pega a principal uma XT Demorou? Aí, preto Zica O bagulho é o seguinte, mano Você vai ficar responsável por 30% da zenda na favela Tá ligado? É mais esse aqui ser meu braço direito Tá ligado, mano? Vai ficar responsável por essa boca aqui A boca principal, mano Na minha ausência, tu que comanda, tá ligado? Que solta o verbo Tá entendendo o nome, Benzola? Se eu não tiver na minha ausência Quem manda na favela é o preto Zica Abaixo de mim só ele Acima de mim Acima do JZ na favela É só Deus, tá ligado, fera? O bagulho é isso aí, mano Vamo que vamo, então Vem aqui, Lomba Vamo mostrar a caminhada Respeita a nós, pai Vem que vem Vem que vem É no radinho na mão mesmo, mano O fal nas costas O bagulho é louco Só vem Vai, o JZ Fala, tu O bagulho é o seguinte Pegar os armamentos aqui embaixo Chega aqui, chega aqui Já é, mano Pera aí que eu vou descer, mano Vamos ver como tá firme aqui embaixo também, mano Só desce Descendo, cachorro Só um só, mano Fala, tu, mano O que que é isso? Eita, cuzão Que por... Caraca Tá a meca aqui Lavagem até de dinheiro aqui no bagulho Ah, roupa de assalto Tem tudo aqui, filhão Arma, dinheiro falsificado Em dólar do gringo aí Bagulho tá com, mano Isso aí é pra mandar pro interior, tá ligado? Mandar pro interior não Pro exterior Pra gente fazer em reais aí do bagulho A gente tá lavando aí os bagulhos que a gente roubou aí da última fita Tá ligado? Cadê, rapaziada? Tem que mostrar isso pra Loma Loma Aê, pô É isso aí Tá funcionando, então já Daquele jeito, né, Bessola Tá ligado? O bagulho é o seguinte, mano Já vou passar o recado pra Loma Lança o papo Deixa ela descer aí Desce, Loma Pra hoje, mano Fala, amê, amor Ai, guri O bagulho é o seguinte, tio Ó Cê vai vir aqui Todo gringo que comprar com você em dólar Tá ligado? Primeiro que cê tem que tá ligado no valor do dólar Tá mais de cinco reais essa parada Então você vai ter que só Devolver em real pra ele Então vai ser uma nota do caramba Cê vem aqui com o dólar, mano Você vai lavar nessa máquina aqui Tá entendendo, cachorro? É Vai lavar nessa máquina aqui Você vai botar pra secar aqui, ó Aqui fora quando bate sol de tarde, ó Aqui cê coloca pra secar, certo? É esse fio lá comendo E depois, mano Cê vai colocar aqui dentro dessa caixa Tá ligado, cachorro? Cê vai colocar aqui, mano E aí você dá aqui Você vai fechar E vai mandar o boliviano Vim buscar de vã, tá entendendo? É isso que tem que fazer Pra onde esse dinheiro vai Não é só da sua conta, hein Não fique interrogando o boliviano não Que ele não gosta, mano Tá entendendo? Então volta lá Vamos, volta lá pra cima Porque eu já vou lançar papar tu Vou conversar com os mano aqui Vai Vai lá É, amor, só vamos Aí Bem sola Vai lá então, mano Pega a moto lá Vai lá depenar ela, tá ligado? Vai lá desovar ela Lá na bicicletaria Eu descendo eu quero ver Se tu vai tá na responsa lá, mano Desce lá na bicicletaria É na principal ali Eu vou lá Eu vou lá e já vou mandar os novatos pra pista também Pra pegar umas motos É, eu vou passar lá em frente Vou ver se vai tá desovando com o neguinho Com o paçoca lá Vou passar lá em frente Vai lá, vou lá Vai lá, vou lá Vai lá, vou lá Vai lá, vou lá Tira a papo pros moleque aí Não vê se não vai com fuzil assim não, pá Entrega só os perros pros moleque E eles vão lá, mano Não, pô Eu vou dar simulacros, meu Nós é novo Os caras não sabem nem atirar, pô Tu mesmo, tio Tá louco? Vou lá, vou lá Valeu Vai lá, também É nóis Pra lá mesmo Aí, vamos sem cotear, preta Zica Então o bagulho é louco, mano Todo dinheiro da Green já entendeu, né O que eu falei pra Loma É pra ser pra tu também, mano Vem aqui e traz aqui Mano, mas a junta bastante grana, mano Bastante quantia pra trazer pra cá Não traz de nota em nota não Senão aí é moiado, mano Não, isso aqui Isso aí é com mulo do... Já tem um ano já Isso aí já Não, tipo assim Que eu te falo Vendeu 5 dólares Vem e traz, tá ligado? Não, mano Espera somar uma cotia boa Cotia alta Tipo mil dólares De mil e mil, tá ligado? Plaquete de mil Pega, passa Ó, faz o seguinte Pra determinado Menos trompa a Loma Porque ela tá chegando agora De volta na quebrada Ela não vai dar conta não, tá ligado? Então você vai lá Pega faz mil Vai na Loma O que ela fizer Você pega dela Se for 50 dólares Você pega Se for 100 dólares Você pega Se for mil reais Você pega Mil dólares Você pega, tá ligado? Pega todos os dólares Pra cá, mano Demorou E precisar de armamento pesado Por isso invadiu Pode vir buscar aqui embaixo E mete fogo Pode crer, pode crer A melhor mãe deixou aqui a nossa Só vem, mano Vamos passar a caminhada pra Loma Vamos passar a caminhada pra Loma Que tá querendo já escurecer aí Cai a tardezinha Aí Loma, fala tu Bagulho é o seguinte Só me segue Fala mesmo Você demorou Eu encontrei um bagulho Ei, só mais confortável Como é? Aí, aí, aí Aí, aí Comunidade Aí, aí Comunidade Tamec Bagulho é o seguinte Cadê a Loma? Ô, Loma Bagulho é o seguinte, mano Vai atrás da boca aí Essa boca agora é tua, hein Responsável pela boca da esquina Aí, moradora Não viu nada, hein Pianinho Pianinho, rapaziada Agora quem manda nessa boca aqui É a Loma Tá entendendo? Aqui a responsabilidade é dela Abaixo Abaixo do pretuzique de mim É só ela, hein, mano Ela dá o aval do bagulho Aqui quem comanda é ela, hein Pretuzique Você não manda nela aqui não, hein, mano Aqui a boca é dela Tá entendendo? Eu não mando é ninguém, não Aí o pretuzique só vai vir Recolher os dólares com você, hein, Loma Tá ligado? Demorou, demorou Demorou? Aí Vamos levar o sonata lá Pra desovar logo Vamos logo Vamos resolver essa fita logo aí Atividade, hein, Loma Fecha Fecha às seis da tarde Em hora que escurecer você fecha a boca, mano Só volta Só volta duas Só falta depois da meia-noite Demorou, mano Ah, mas aqui Isso aqui liga É automático também, mano Esse carro O que que ele tá falando? Ô, pretuzique Esse carro liga automático também, hein, Dói É a chave e o automático Tem os dois Vai pra frente aí que eu não consigo entrar não Vai, 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 vai Aí, moleque Tem os dois Tem o start, o botãozinho E tem a chave também, mano Mas eu trouxe a chave Mas que bagulho bloqueia, né Não, não É bom trazer a chave pra não abrir o porta-mala, pô Porque tá com problema o botão do porta-mala aqui pra abrir Acho que por causa dos tiros que nós deu nele Deve ter pegado na fechadura Atividade, Loma Brota Atividade Qualquer coisa, ó Radinho, mano Radinho sempre Demorou Tá aqui na cintura Demorou Junto com a groca Isso aí, atividade É nóis, comunidade É nóis, morador Ô, beleza É nóis, tio Tá tirando, mano Aí, o bagulho é o seguinte Fala tu Antes de eu trazer esse carro pra cá Eu já falei pro gordola Tirar o rastreador dele Então tá suave, daí Tá suave Tá meca, né, doido É que Tá caindo a noite aí Você sabe onde que fica a bicicletaria, doido Ó, desce aí, pô Tá perto aqui, né É, última lojinha aí Aí, ó Aqui Deixa eu ver se ele vai estar desolvando aí Tá, não Tá, não Até bati o carro Cadê o maluco Eu falei pra ele que eu ia descer aqui Cadê o maluco, tio Aí, mano O bagulho é o seguinte Não, o bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Já vamos ficar de olho nesse bem-sola aí Pode tá mandado, hein, mano Você pede uma coisa pra ele O cara não faz, tio Parece que é Tente slacks de atenção, mano O bagulho é o seguinte, mano Era pra tá desolvando as motos aí Eu não mandei esse cara desolvar a moto A hora que eu te voltar pro papel Vai tomar expor Vai, entra no carro aí, mano Ou faz o bagulho certo ou não faz, mano Atiração, mano Mandei desolvar a porcaria da moto Tá tirando a quebrada, mano Vambora, vamos descer, mano É isso mesmo, tio? É isso, fuma dentro do carro não, mano Não, não, isso aqui é o efeito da fumaça Pode crer, efeito da fumaça Tá fraco, hein, pra fumar, hein, doi É louco, a gripe atacou, doi Ah, pode crer, doi Cuidado com esse bagulho aí de gripe, hein, mano É na rua da frente, né, mano Toma aí reto aí, ó Vira direita aí, ó Só vai, mano Aí, esperar a noite cair pra gente desolvar esse bagulho, mano Tá quase escurecendo, já Não, tá certo, tá certo Deixa eu descer aqui pra ver como tá lá o bagulho Pera aí, pera aí Vai lá primeiro, mano Aí você me dá um toque ali, mano Tô olhando você ali E aí, tio, só... Qual foi, mano? Vira o preto zico aí Esse bagulho logo Tô olhando essa fita Ó, o gordão ali, mano Só no Mc Donut Cê é louco, cachorro É mó sinistrão o céu, mano Aê, preto zico Tá bem Cê, que? Não deu pra entender Se ele ergueu o parafól pra cima É o sinal pra mim, mano Se ele ergueu o para... Ah, ergueu, ergueu, ergueu Foi Foi Bora Eu sou tonto, tem uma casa do lado Que a gente alugou só pra disfarçar, velho Aqui, ó Aqui é o ponto de desovar o carro, mano Acho que não dá pra entrar no ferro velho de carro, não, mano Já era Vou pular aqui E aí, preto zico Fala tu Tobe aí, louco Consegue colocar o carro aqui dentro, mano? Ok Consegue colocar o carro aqui dentro do seu lado? Tem que estar lá embaixo Tem que colocar o carro aqui dentro Dentro do ferro velho, mano Não vai desovar ali mesmo na casa ali que não alugou Não, dá pra colocar aqui dentro, pô Pera aí, eu vou... Já era, chama os caras lá, mano Deixa eu ver se os caras estão produzindo da pura aqui Vou experimentar isso aqui, ó Hum, gosto Falar mesmo Hum, é bicarbonato mesmo Cadê o preto zico, mano? Tá soldando aí, preto zico? Dó, mano Tô dando um trato aqui porque não dá pra colocar lá, não, dô Pode crer, mano Demorou Aí, na moral, mano Que paisagem linda Olha o pôr do sol Ali é a ponte que vai pra São Paulo, lá, ó É, louco Ali é o Cristo Redentor Nossa, Rio de Janeiro é foda, mano A nossa favela lá, ó Dá pra ver a favela toda daqui, mano Agora é chave, mano Celo Deixei uma viatura ali Puxa, eu tenho que avisar o preto zico Ah, passou de lagarzinho Lá, lá, lá Uma VTR ali, mano Ô, ô, preto zico Falamento Aí, malandro Cuidado que a minha viatura passou o quarteirão ali Eita, mano Pega a arma, pega a arma, pô Pega a arma Cuidado aí, cuidado aí Bola a cabeça, bora Bola a cabeça, bora Brota a cara Corre aí, compa Corre aí Isso, rapaz, é bom Vai morrer Vai em cima Ah 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 Tchau, tchau.